My soul, praise the Lord, oh my soul 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 Te louvo nas dúvidas e também nas certezas Enquanto estou cercado pela multidão Enquanto estou sozinho, não cedo de lembrar Enquanto eu respiro, me calma de novo, Senhor Enquanto estou sozinho, não cedo de lembrar Enquanto estou forte, eu te louvarei Pois é rei e Senhor Eu e o Senhor, e só te segurei Quando o Senhor te fixou Quando o Senhor te fixou De nada te louva E com o ar que eu respiro Com o ar que eu respiro Eu te adorarei Enquanto eu viver E com o ar que eu respiro 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 Oh 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 Eu vou encarar o meu Deus e prestar 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 O meu Deus e prestar